E sobre essa primeira reunião ministerial, vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? O presidente Lula marcou para amanhã a primeira reunião com os 37 ministros. Será às 9h30 da manhã aqui mesmo no Palácio do Planalto. O objetivo é alinhar as primeiras ações de governo. O Palácio do Planalto já enviou os convites a todos os participantes. E também já está marcado para o dia 27 de janeiro o primeiro encontro de Lula com os 27 governadores. Segundo o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, a ideia é retomar as relações federativas com a União, Estados e Municípios. Quanto à agenda do presidente Lula para hoje, Renata, ele tem várias reuniões com os ministros e também com líderes do governo na Câmara e no Senado. Em relação às cerimônias de transmissão de posse, elas ainda continuam. Daqui a pouco acontece aqui no Palácio do Planalto a transmissão de cargo de Simone Tebbit, que estará à frente do Ministério do Planejamento. Ainda hoje também acontece a cerimônia de posse do Comando da Marinha, que será liderada pelo almirante Marcos Sampaio Olsen. Na segunda-feira, será a transmissão de cargo de Aniele Franco, à frente do Ministério da Igualdade Racial. Na terça-feira, de Sônia Guajajara, à frente do Ministério dos Povos Indígenas. Ontem, Marina Silva assumiu a pasta do meio ambiente em mudança do clima. Vamos ver como foi. Marina Silva, para a pasta ambiental, foi acompanhada por mais de mil pessoas no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, Marina Silva destacou que o combate ao desmatamento na Amazônia Legal é uma das agendas prioritárias. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares de área degradada. Isso tem o potencial de gerar 260 mil empregos. É com possibilidades como essas que nós vamos, inclusive, ajudar a que o garimpo ilegal possa cessar e ter outras oportunidades dignas, em vez de destruir, contaminar, reflorestar e recuperar áreas que foram degradadas. Com 64 anos, Marina Silva é ambientalista, historiadora formada pela Universidade Federal do Acre. Eleita deputada federal por São Paulo em 2022, Marina Silva reassume o cargo de ministra do meio ambiente, quase 15 anos depois de ter comandado a área durante os dois governos de Lula, entre 2003 e 2008. Dentre as mudanças já anunciadas pela ministra Marina Silva neste início de governo, está a alteração do nome da pasta, que passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Além disso, nesta semana, o governo Lula publicou uma série de decretos indicados pelo Grupo de Trabalho Ambiental da Transição, que restabelecem, por exemplo, o Fundo Amazônia, com recursos de 3 bilhões de reais em doações internacionais para combater o crime ambiental. O Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil, é uma transição, mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós.